E aí meus queridinhos, como estão vocês nesse dia maravilhoso? Domingo, domingo é muito massa, né meu? Eu adoro domingo, eu gosto de domingo também, é um dia que muita gente não gosta Mas eu gosto, e gosto, na verdade eu gosto todos os dias que eu gravo aqui pra vocês, é muito legal E galera, eu vou voar aqui na minha vassoura, porque essa vassoura é muito top, é muito top essa vassoura E galera, vamos atualizar o PK-XDzinho É, tem uma nova versão aí, que lançou e vamos descobrir o que que veio com ela, o que que aconteceu O que que aconteceu, o que que a Play Kids, o que que o PK-XDzinho montou para nós, o que que será que você pode ver Então, assim que terminar a minha voadora vassoura aqui, os poderes dela, na verdade, né meu? E aí você já deixou o like, já se inscreveu no canal, meu querido Meu Deus do céu, vale, 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 ah, acabou Eita, ficou na minha mão, meu Deus do céu Que bug, o que é esse, meu querido, meu querido, ah, quer dormir gatito, tá, vamos levar o gatito ali pra dormir Enquanto isso, quero ver se você consegue deixar o like, se inscrever e ativar o sininho antes disso Vamos lá, quero ver, vamos lá, vamos lá, tá falando agora, falando agora, vai, 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 vai Deixa o like, meu querido, deixa o like, porque, 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 meu, vamos atualizar o PK-XDzinho, meu querido Vamos ver se já vai dar tempo, ela quer dormir, não, peraí, 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 vai Vai, vai, não acredito Nossa, tá muito bugado o PK-XDzinho, tá muito bugado Tá, não vai dar não, vamos atualizar então Vamos atualizar pra ver se, quem sabe, resolve esses bugs ou é a nova versão Oh, meu Deus do céu, será, vamos ver agora, eu nem vi, eu nem sei de nada Estamos aí, né, meu, vamos atualizar Não, vamos pescar, ó, galera, como eu já mostrei pra vocês, né, ó, PK-XD, já tem o meu aqui, mas eu vou botar PK-XD Tu pesquisa, ih, meu, tá pra atualizar mesmo, meu Eita Eita, vamos ver aqui então, vamos ver, vamos atualizar, meus queridos Enquanto tu vai atualizando aqui, você já vai deixar o like, eita Rapidinho, deixou o like, se inscreveu, vai na descrição também, tem um grupo eternos pra você seguir Meu, siga todo mundo, segue todo mundo Vai lá, vai lá que você vai se divertir demais, porque é PK-XDzinho todo dia, esgrave todo dia, tem PK-XD no canal deles, meu E outros jogos também, muito top, muito top Vamos lá então, abrindo, vamos ver o que que vai por vir aqui, se... O que que vai... Será que saiu? Será que o Halloween acabou? Opa, o Halloween continua, e a nova versão 16.2 Então vamos lá, vamos entrando aqui, e vamos descobrir o que que mudou, se veio item novo, se veio alguma coisa Vamos olhar tudo, 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 se for só... Eita, não, uma coisa eu sei, tá demorando pra logar Nossa, não, beleza, beleza, mas eu sempre demoro Comente aí se o de você também demorava muito pra logar, mas nossa, o meu tá de parabéns Ah, tive que pausar aqui pra gente poder adiantar, porque, meu, demorou pra ganhar, né Já tá bugado, tá, vamos ver se não bugou Nossa, tá muito bugado Tá muito bugado, meu, vamos ver aqui Vamos fazer o desafio da bruxa Ó, pra um ver se vai bugar, né, vamos ver se... Eia, já cliquei errado Tá, beleza Vamos olhar, vamos olhar, meu Ih, começou Começou, começou, começou Vamos, 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 vamos Tá quase lá Uh, beleza, meu Mais um, mais um, mais um, mais um Iiii Uau, sumiu Nossa Tá, peraí Agora aqui, hein Ah Peraí, tá quase Nossa, onde eu fui? Onde eu... Ah, vai sumir, vai sumir Não, não vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, foi Uh, beleza, meu Opa Ali, ali, é você, é você, meu Vem, 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 vem Olha, vai dar Uh Uou, e ali Fechou 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 Vamos ver ali, vamos ver se vai bugar Vamos ver se vai bugar, né Uou Fechou 5 Vamos ali, então Tomara que não buguei, meu Será que resolveram esse bug ali? Com essa nova versão? Vamos ver o que acontece Beleza Recebi o negócio Iiii Opa Desbugou Desbugou Desbugou, meu querido Desbugou Tá Vamos ver Opa Já saiu também que é uma esferinha Vou seguir ela, vou seguir ela Ih, não, não vai voar Voa Voa Uuuu Ué, não quer voar Ué Ué Ué, não quer voar, meu Não quer voar, meu Não der nada mais eu vou voar aqui, meu Uou, que top Que top que ficou Agora que não buga, né Nossa, tava muito difícil, né PKXD Tava muito difícil ficar ali Já fazendo desafios E ele bugar, né Meu filho Mas eu já vi que tem um bug, né Gente, vocês já viram ali O bug que tem, né Não, não percebeu Não, como assim? Eu vou mostrar de novo Vou mostrar de novo Ih Ah, o celular voltou Acho que não vou voltar Olha aqui 40 Menos 40 Meu Tá meio Tá meio triste Ele tá meio triste esse contador Vamos ali que o gatito Quer dormir Agora vamos deixar ele dormir um pouquinho, né Meu Tadinho Tava querendo dormir desde aquela hora A gente não botou ele pra dormir Meu Deus do céu E galera Se inscreva no canal Você que não é inscrito E muito obrigado a você que se inscreveu Meu querido, você que já se inscreveu Muito obrigado Muito obrigado mesmo E já se inscreveu em todos os canais do Grupo Eternos Meu Faz isso Vai lá, vai lá, meu Você vai gostar de todo mundo Eu tenho certeza E comente aí se você já conhece Alguns dos Eternos ali Comente pra todo mundo já Saber que você conhece Não, eu quero saber Eu quero saber agora Se você conhece mesmo Comente aí qual Qual do Grupo Eternos você conhece Ah, agora Agora vai ser difícil Agora vai ser difícil Ah, que bonitinho Dormindo, meu Ele faz barulhinho, meu Tá, vamos ver Vamos ver aqui Se tem mais alguma novidade aqui Né, galera Enquanto ele dorme ali Vamos ver Se não tem nada novo aqui Será que eu não vi aqui Comente aí se deixei passar aí, galera É, ó Deixa passar alguma coisa aqui Bom, essa daqui Já tinha Já tinha Já tinha Ai, não quero mais essa Ué Ué, gente Nada de tirar Não, bugou Ué, só foi aqui Ah, tá Porque, beleza Eu porque não tinha comprado, né Entendi Vamos ver Vamos ver Vamos ver aqui Tá tudo tranquilo Tranquilo Aqui É, só pra recuperar mesmo Não, repara não Tirar os bugs, né Recuperar o PKXD Que é isso, não O PKXD tá recuperadinho Mas era isso então Muito obrigado a você que assistiu até o final Espero que tenha se divertido E beijão, beijão Até mais Tchau, tchau Meu Deus, gatinho Já quer água Tu tava dormindo Nossa Tchau Tchau, gente